Oi, quem pega é o vestido da Anne? São dois, né? Essa noiva é diferente. Oi, Tati! Dois vestidos pra te entregar, tá? Vamos lá. Esse é o primeiro. Dois vestidos. Dois vestidos. Que você botou todo no cristal, né? E esse vestido foi interessante, porque eu tinha que fazer em duas etapas. A parte da barra eu fiz molhada, mas a parte dos bordados eu fiz tudo a seco, pra manter a mesma qualidade. Nossa, fica lindo. Olha que incrível. Que maravilha. Ela vai amar, né? Meninas, esse Elis, vocês já devem conhecer. A Elis, ela nos socorre aqui com as noivas. A especialidade da Elis é lavagem e passadeira de vestido de noiva. E quando as noivas me pedem indicação pra alguém pra lavar o vestido, eu indico a Elis de olhos fechados. A Elis já me deu vários helps. Quantos anos, né? Vários socorros. E uma coisa que eu acho muito interessante do trabalho da Elis, que eu brinco até com as noivas quando elas pedem indicação, é que eu falo que a Elis vai na loja, ela compra o vestido e põe a foto no Insta. Porque o antes e depois dela é inacreditável. Não dá pra acreditar que o vestido era o que era e ficou maravilhoso. Que é lindo. E esse vestido aqui a gente teve um pouquinho mais de trabalho. A noiva mandou bordar esse vestido. Esse vestido não era bordado. E a Elis fez todo um trabalho com ele já bordado. O que é mais complicado, né Elis? Não tem pedra. É muito complicado, é. Porque você tem que manter a qualidade do bordado, da renda, da estrutura do vestido, né? Então você tem que ter essa sensibilidade pra ir fazendo aos poucos e cada um usar uma forma de lavagem. Uma pergunta, gente, que as duas me perguntam. Às vezes eu não compro o vestido novo da loja, todos esses vestidos que eu recebo são novos. E aí ela fala, Tati, mas eu não vejo sujidade. Tem necessidade de lavar? E aí, Elis? Tem, porque assim, a mesma forma que você tem que limpar a casa todos os dias, tem que entender que aqui ela tá numa capa de TNT, mas que pega o pó. E isso na primeira lavagem, seja seco ou na água, isso já sai uma sujidade muito grande. E também tem a questão de estar com o cheirinho da noiva, com a energia da noiva. Então eu acho que assim, é necessário. É a única data, né? Tão especial. Então eu acho importante assim. E o legal, gente, do processo da Elis, que eu gosto muito, eu ressalto isso com as noivas, é que eles não usam produto químico. É tudo no organo. Os produtos da Elis são todos orgânicos, então isso evita. Se o vestido passou por algum processo escondido, que a gente não sabe, ele não cobra risco de reação, de aparecer uma longe de surpresa ou de alguma coisa. E todo o processo feito feliz. Ela recebe, ela retira, ela lava, ela faz e ela entrega. Então as mãos dela acompanham todo o processo dos vestidos. Sou eu que faço. Eu não tenho funcionária, tudo nessa mãozinha. Tá bem arrumadinha aqui, mas os bastidores é cabelo pra cima. Loro eu vou filmar os bastidores e vou mostrar pra vocês. Esse é um dos vestidos, a minha noiva vai usar dois. Olha que lindo, gente. Olha esse guardado, como ele ficou maravilhoso. Eu lembro dele, tá? Ele tava cinza. Não, a costura de vocês e o acabamento de vocês também... Ele saiu da loja. Ele veio da loja. O véu, a noiva trouxe, a Elis passou o valor. O outro já está aqui do lado. Olha esse outro, gente. São propostas diferentes, tá? São horários diferentes e locais. Olha esse vestido todo minimalista. Que maravilhoso. Todo no esbelline, né? E esse vestido, eu acho ele muito arriscado, assim, pro processo de lavagem. Porque uma água cai aqui, mancha. Já marca, né, Elis? É. E olha como ele veio. Ah, e a capa também foi lavada, tá? Ele laveu pra deixar tudo limpinho. Que fofo, você viu? Escolta o pé. E ele tem uma manga que ele deixou aqui, ó. Que fofo. Tá atrás. Já veio atrás. Todo maravilhoso. Gente, perfeito. Eu sequestrei a Elis, que é tão difícil a gente ter esse tempo aqui. E a Brasile que eles têm. Ela tem que almoçar com a total, gente. Ela nunca vai almoçar comigo, tá? Eu também tenho isso. Elis, seu Insta. Prazer, eu vou te seguir. Elis.noidas. Pode me chamar lá, eu mesmo vou atender vocês. Lá no Elis.noidas também tem meu celular. Pode me chamar pelo WhatsApp. E é isso, gente. Fica a diquinha pra vocês, ó. Nesse caso aqui, Elis trouxe o vestido pra mim porque a noiva vai retirar. E esse é o Insta. Prazer, eu vou te seguir. Ah, Elis.noidas. Pode me chamar lá, eu mesmo vou atender vocês. Lá no Elis.noidas também tem meu celular. Pode me chamar pelo WhatsApp. E é isso, gente. Fica a diquinha pra vocês, ó. Nesse caso aqui, Elis trouxe o vestido pra mim porque a noiva vai retirar comigo. Mas a maioria das vezes, Elis entrega no local. A gente já teve caso de noivas com a Elis, levou no dia do casamento, vestiu a noiva, acompanhou o dia maravilhoso. Aí tudo são pacotes. Você vem em contato com a Elis e alinha tudo com ela. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do trabalho da Elis daqui. E fica a dica pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.